Olá, galera. Beleza? Eu sou o Peixeno Freires. Aqui é o Emerson Toco. Galera, hoje vamos falar sobre Max Holloway vs... Lucas. Lucas Novos. Você qual é o primeiro nome dele? Ih, cara... Vamos lá pesquisar, cara. Alexander. Alexander, porra, não vou tirar a ideia de saber disso. Alexander Volcanova. Alexander Volcanova. Cara, e aí, o que você acha verdade? Ah, sim. Eu vou de Max Holloway. Vou de Max Holloway. Sinta a volta para o verdadeiro campeão. A gente tem que ter saído ali. Na verdade, na minha visão, não teve nem luta. Max Holloway não apareceu para lutar, né? Foi aquela luta. Ele teve uma luta com o Xoxa, a primeira luta dele. Eu barro meio tijolo, vai ou não vai. Ele ganhou um jab, um jab direto. É, eu achei que o Max Holloway não foi lutar. Nem que eu não tinha o mérito do campeão atualmente. Mas parece que o Max Holloway não apareceu para lutar, né? Foi a luta que a gente costuma ver lutando. Pois é, o Max Holloway, ele coloca um ritmo, uma pressão. E ele vai crescendo muito, à medida dos halts. E nessa luta, é tudo desanimando. Exatamente, não apareceu para lutar, né? Ele não vai, mas não vai. O Max Holloway ganhou na empregatura. Acho que está vendo a empregatura. Ele até tem a mais de uma flora que o Max Holloway. Eu vi isso também. O Max Holloway também não estava no dia dele, não apareceu para lutar. E acredito que assistindo aquela luta, vendo ali o potencial dele das outras lutas, ele vai lutar agora. É, analisando a luta do Max Holloway com o Zé Hall. Outra luta. Se aquele Max Holloway aparece para lutar, e é por isso que eu aposto nele também. Então, outro cara luta, né? Outra luta. Exatamente. Ele não pode ter caído tanto no rendimento de uma luta para outra assim, né? É. Acho que foi um diabo só dele. Ia assistindo ali, sentando ali com os técnicos, assistindo a luta e ele vai falar, não, agora é minha, agora é minha vez. É, eu acredito que vai dar boa também. Então, esse sábado aí vai ter flora de Max Holloway novamente. Fechou? Galera, valeu aí. Obrigado. Gostei o vídeo do Aldo versus o Guterian também. E é isso aí. Vou lançar o vídeo aí, sentar semanalmente aí, todos os UFC são as coisas principais. Na moral, curte aí, mano, para os amigos. Se inscreve no canal, compartilha. 200 inscritos, vou comprar um microfone, 300 inscritos para fazer um sorteio com a mochila do UFC. A grandona é bolsa, né? Cabelo de treino ali. Até para quem não treina, dá para ir viajar. Fácil. Pagar de lutador. Pô, que beleza. Galera, valeu. É nóis.